Então, muito bem, bom dia, olha, eu sei que estou a começar o comentário de hoje um bocado tarde, mas também já percebeu porquê. Primeiro, estou em versão selfie, novamente, esta semana não tenho tido o cameraman, e em segundo lugar, olha, estava a montar o Staminé aqui neste cenário magnífico que você vê, aliás, como se prova, Portugal tem sítios verdadeiramente lindíssimos. Mas antes de continuar, gostava de pedir a alguém que está desse lado, Tiago, alguém ponha aí a dizer se está tudo bem com o som e com a imagem, está bem? Vamos lá que antes de eu prosseguir, porque a agenda hoje é longa. Carlos, como é que é? Está tudo bem ou não? Luís Soares, ponha aí um polegar para cima, se faz favor, se estiver tudo bem com o som e com a imagem. Então, ninguém põe um polegar para cima, caramba. Tudo bem, muito bem. Ora, ótimo. Bem, o que é que eu tenho... Bom, eu tenho duas boas notícias para hoje, para si. Olha, primeiro, está um tempo magnífico, embora aqui esteja gelo no chão. Está um bocado frio. Em segundo lugar, a última vez que tenho que maturar esta semana, portanto, isso é motivo de ricos isso. O que é que vamos fazer a falar hoje? Olha, eu já lhe vou mostrar a agenda, mas em todo caso não resisto a dizer uma coisa, que é... Ontem houve uma espectadora que me dizia assim, ó Camilo, você não serra-lo com os fofinhos e que passam tempo aí a criticar. Já reparou numa coisa, é quando você é apelidado de direita. Você é apelidado de não-esquerda. Tudo verdade. Mas depois, quando você critica os da direita, mas que não dá jeito aos da esquerda, a malta cai em cima de si. E de facto é verdade. Repai, Marcelo Belo Sousa vem da direita. Mas quando eu critico aqui o Presidente, os fofinhos saltam em cima. Outro pormenor. Rui Rio. Não podia haver mais direita no PSD. Aliás, até uma direita musculada, estilo autoritarismo, que é um bocado aquilo que é o estilo de Rui Rio. E repare, quando eu apareço aqui a criticar Rui Rio, a malta de esquerda chateia-se. Isto é muito bom sinal, como dizia ontem Madalena. Obrigado pelo reminder, Madalena. Muito obrigado. É que isto é muito bom sinal. Significa duas coisas. Em primeiro lugar, a gente está a tocar naquilo que incomoda algumas pessoas, inclusive a de esquerda. Dá muito jeito ao PSD. Rui Rio no PSD. Primeiro ponto. E segundo ponto. É que a malta critica por criticar. Perdão. Porque se não, se fossem coerentes ideologicamente, diziam assim. Pô, tem razão pá. Então o tipo está a criticar um tipo de direita. E já agora, para aqueles que andam sempre para aqui a dizer que eu sou tão ansioso. Repare, sou tão tendencioso que até critica a malta direita. Está a ver? Bom, vamos lá aos quatro pontos da agenda 2. Olha, o primeiro é muito delicado e eu vou ter que ter aqui muito cuidado para não ser processado. Como você sabe, nas últimas semanas, ou nas últimas duas semanas, tem-se falado muito nos tais pactos de regime. E eu já critiquei aqui que o único pacto de regime que estou a ver é na regionalização, ou seja, lugares de dinheiro para os boys, para os caciques, para ser mais exato. E em segundo lugar, na justiça. E eu tenho perguntado aqui, com insistência, porquê que não se pensa primeiro num pacto de segurança social, num pacto de saúde, num pacto de educação. Porquê? Porquê que são estes dois? Olha, o primeiro já respondi. É lugares de dinheiro para os boys, para os caciques. Mas não fica por aqui. A justiça é o mais complicado de todos. Porque já se percebeu que aqui há uma grande convergência entre Rui Rio e António Costa. E agora a pergunta é esta. Quando a gente olha para estes dois protagonistas nos últimos dias, e a body language, a forma como falam do assunto, há uma dúvida que me começou a assaltar. E que é esta. Eles vão mesmo falar sobre justiça? Ou já falaram? Ou seja, antes das eleições do PSD, já não houve um pré-acordo, um acordo entre Rui Rio e António Costa. É que começa a parecer que sim, a linguagem, os modos, a bonomia, são tão grandes em relação a este assunto que dá a sensação que já conversaram. E que já chegaram a acordo. Bem, os mais maquiavélicos dirão assim, então, mas espera aí, são partidos diferentes. Ai sim. Olha, lembra-se das legislativas de 2015, de outubro? Qual foi a lição que a gente prendeu? Você acha que o acordo entre o Partido Socialista, o Bloco de Esquerda e o PCP foi feito depois das eleições? Ou seja, a malta sentou-se depois para conversar. Bullshit. Aquilo estava tudo conversado, nomeadamente com o Bloco de Esquerda. E portanto aqui, eu tenho a primeira suspensão, que é esta. Mas este é o primeiro ponto deste tópico. O segundo ponto é que é o mais delicado e o mais grave, que é uma pergunta. Para que é que serve mesmo o Pacto da Justiça? É que a gente começa a ter dúvidas. Primeiro, estratégia do Governo, inabilidade absoluta de Francisca Vanduna ao dizer, epá, a Procuradora Joana Marques Vidal não tem de continuar no cargo. Há um mandato único, longo, bullshit, a Constituição não diz nada daquilo. Ou seja, a senhora espalhou-se ao cumprir. Bom, mas ficámos nós a conhecer aquilo que o Governo pensa sobre o assunto, que é, a gente dá jeito de meter aquela senhora a andar e meter cá outra pessoa qualquer. Bem, agora somo do outro lado. Rui Rio tem feito críticas muito graves e muito complicadas à Justiça. Mas nós não sabemos exatamente o que é ali. Bom, eu vou deixar esta reflexão como um alerta, porque temos que estar atentos. Não sou só eu, temos que estar todos muito atentos. E a reflexão é esta. O que é que querem Rui Rio e António Costa? Então vamos lá ao cenário que neste momento temos. Nós temos uma Justiça que está a atacar poderosos, políticos e empresários, banqueiros, por exemplo, como nunca na vida se atirou a eles, com o MIUFA. E portanto, a pergunta é esta. Todas estas movimentações são meramente ingênuas, temos de mexer na Justiça como reforma estrutural? Ou há aqui uma outra intenção por trás disto? Por exemplo, no terreno político temos acusações graves a José Sócrates. No terreno empresarial temos acusações gravíssimas a José Ricardo Salgado. O que é que se pretende aqui? É salvar uma pessoa à esquerda e salvar uma pessoa à direita ou nos negócios? Eu mas era bom que isto não estivesse nos planos dos partidos. Nem à esquerda, nem à direita. E deixasse a injustiça funcionar. Eu sei que desse lado vai haver uns ingênuos assim, ah, então e o Presidente? Mas o Presidente é que é o fiel da balança. Até se mostrou muito indisposto quando o Governo falou na substituição prematura dos anos de Marcos Fidal. É verdade. Mas olha, como dizia ontem um espectador que me escreveu para aqui, aliás hoje, perdão-me porque este tema já foi coberto no artigo do Jornal de Negócios desta manhã, dizia assim, pois é, mas o Presidente da República também é ou era amigo do Ricardo Salgado. Bem, eu não quero chegar à tona hoje, está bem? Não é, não é, não é a sessão minha, foi o de um espectador. Mas, bom, dá que pensar. Portanto, meus amigos, vamos a estar muito atentos, se faz favor, porque eu não sei muito bem para onde é que a gente está a caminhar. E é uma coisa que não acho piada nenhuma. Numa altura em que nós começamos a descobrir os podres do poder político e de muita gente com dinheiro, era bom que não se metessem com a justiça. Seja lá qual for o argumento que for, salvar o regime ou o raio que o parta não me interessa para nada. Quem pervaricou tem de pagar. Isto não quer dizer que as pessoas sejam culpadas. Eu não estou a dizer que o José Sócrates é culpado, o Ricardo Salgado é culpado. Eu tenho a minha convicção por aquilo que já comecei a ver. Mas não estão condenados. Agora, é bom que não haja interferências aqui. E não são só estes personagens. Há mais também. É bom que o poder político não se meta nisto. Bom, segundo ponto. O governo quer baixar a TSU para aqueles salários mais baixos. Eu ia caindo de rabo quando ouvi isto. Então, a crítica dos últimos anos tem sido muito a de que, então, mas espera aí, a gente está a promover salários baixos, não podemos promover salários baixos. E eu acho muito bem. Acho que é uma vergonha. Nós, em Portugal, ainda temos um salário mínimo de 600€. Mas é uma vergonha. É bom dizer a história toda. Não temos produtividade para ter mais. Ora, é sobre isto que nós temos que atuar. Bem, agora veja-me. Baixar a TSU, que é aquela parte da nossa contribuição para a Segurança Social, dá mais dinheiro ao Bolso das Pessoas. É verdade. Mas isto não é uma forma de encorajar as empresas a continuar a pagar salários baixos. Eu fico estupefacto com estas coisas. Governos de esquerda. Oh, fofinhos, batam-me lá palmas, faz favor. Eu estou-vos a defender. Isto aqui, sou a tudo, estas conversas, sou a tudo a conversa de circunstância do que dá jeito. Numas alturas é assim, mais para a esquerdinha. Noutras alturas é assado, um bocadinho mais para a direita. Isto não é critério. Está a ver? Isto não é critério. Eu acho uma vergonha nós ganharmos tão mal em Portugal. Mas a culpa é nossa. Nós não temos produtividade e convém que a gente lute contra isto. Bem, sigamos para bingo. Mas agora é um aviso. Ah, eu deixo para o fim. Três. O Governo não quer fazer qualquer reforma na Segurança Social a não serem aumentar impostos. Você dirá, lá está você, por coisas da boca do Governo. Não. Não sou eu nada. Vá lá ao público. Isto está ao contrário. Veja a entrevista do meu ex-colega, turma, Pedro Cícero Vieira, sobre o assunto. Quando os jornalistas perguntam assim. Então, espera aí. O PSD quer fazer reformas na Segurança Social. O PSD não quer fazer. E ele arrasta ali a conversa e tal. Na certa altura diz assim. Porque uma das propostas do PSD, aliás de qualquer pessoa sensata, é sujeitar o cálculo das reformas ao comportamento da economia. Nada mais certo. Porquê? Olha, é muito simples. Há duas formas básicas de fazer Segurança Social. Você desconta, aquilo acumula, depois de mais tarde vai recebendo aquilo que foi aplicado. Capitalização. Depois há outra forma. É assim. Você está a trabalhar, está a pagar a reforma de quem está a sair. Distribuição. Nós vivemos no segundo. E por isso é que estamos falidos. E agora a questão é esta. Como é que a gente reforma o sistema? Ninguém quer ouvir falar disto. O PSD anda para ali de borrado medo, porque quando foi para a escolha, ele é que obrigaram a cortar pensões. E o PSD agora não quer ouvir falar disto. Primeiramente o Rui Rio. Mas o PSD então muito menos. Então a pergunta é, agora como é que se vai reformar? Fica tudo assim. Bom, Pedro Cis e Vieira. Ah, primeiro ponto. Em relação a sujeitar o comportamento das pensões à economia, Pedro Cis e Vieira diz não pode ter consequências indesejáveis. Olha, já viu num momento de crise, corta-se pensões, pode afetar a recuperação. Isto é a teoria do que as crises resolvem-se com despesas. Está a ver? Errado. Segundo ele, a uma certa altura, quando o jornalista insiste, o jornalista, ou a jornalista, não percebi, diz assim. Então, mas como é que se vai resolver o problema? E ele diz, a primeira é que isto é uma preocupação do governo. No programa está a questão da sustentabilidade, programa do governo, em medidas com uma diversificação das fontes de financiamento. Ouviu bem? Pergunta do jornalista. Com receitas pequenas. E diz ele assim. É a longo prazo, é um caminho que tem de ser continuado com a diversificação de fontes de financiamento, que já se iniciou, aliás, mas tem de continuar a ser trilhado. Pois é, é verdade, já se iniciou. Sabe qual é que é? É o adicional AMI. Portanto, moral da história. Você, que trabalha hoje em dia, ou que tem património, ou que tem rendimentos, ponha escrito assim na parede, aqui na parede, a letras de fogo. Eu vou pagar mais impostos nos próximos anos. Porquê? Porque não há forma de resolver o problema do buraco da Segurança Social, porque estes fulanos não o querem resolver. Está a perceber? Anda tudo a chutar para o lado. Anda tudo a subir para o lado. Esta gente não quer resolver nem à esquerda nem à direita. E, portanto, só há uma solução, que é ir buscar novos impostos para você pagar as reformas de quem lá está. E já agora uma coisa. Há uma geração que está a consumir reformas que o país não pode pagar. E por isso é que você vai pagar mais impostos que é para cobrir aquela marmelada. Está a perceber a receita? Portanto, é isto que você deve esperar nos próximos anos. Bom, vamos lá para o último ponto da conversa de hoje, que isto se faz tarde. E eu não quero que a malta deixe de ir trabalhar. Bem, ontem aprendemos uma grande lição de democracia. Eu estou estupefacto. It never ceases to surprise me. Alguns políticos. Ontem houve eleições para o grupo parlamentar do PSD. O doutor Fernando Grão, que eu não conheço e contra quem não tenho nada, teve 39% de votos. E teve quase tantos votos brancos como votos a favor. Eu recordo que o anterior líder parlamentar, que eu não conheço, nem faço ideia de quem é que seja. Não sei quem é a Google Soares, mas nunca ouvi sequer. Teve 85%. Grande vantagem de paz de escolha. Não se meteu no assunto. Rui Rio aqui meteu-se no problema. E agora, Fernando Grão teve 39% de votos. O que eu achei espantoso ontem. Eu termia... Eu nunca teria aceito um lugar daqueles com 39% de votos. Eu. O que eu achei espantoso foi ouvir alguém dizer assim. Ele dizer assim. Ah, os votos brancos contam como votos a favor. Ó doutor Salazar, volte! Volte! A última vez que eu me lembro de uma coisa parecida, foi na... Quer dizer, eu não me lembro que eu não tinha idade. Ou nem sequer tinha descido. Foi... Era a ditadura. Está nos livros. Não é? Isto é uma faragónia. Sinceramente, é incrível como é que as pessoas que parecem sensatas e honestas se dão a isto. Como é que se põem a jeito a dizer coisas destas. Isto, meus amigos, é a imagem da política portuguesa. Bom, eu vou ficar por aqui. Quero-lhe agradecer a paciência. E já agora lembrar que o Facebook anda a fazer das suas. Portanto, queria um hábito de vir às 8 da manhã aqui e ver o programa. Porque já sei que eles não estão a avisar a todos. E depois as partilhas já não chegam a todos. O senhor Zucabert quer que eu pague. Está a ver? Eu e mais pessoas que é para engordar o bolso dele. Eu não estou com muita vontade de pagar. E, portanto, olha, se quiser voltar aqui todas as manhãs, às 8 da manhã, nós agradecemos. Já agora ponha aí um gosto e faça partilha nas redes sociais. E já agora tenha um grande fim de semana. No fim de semana, não há dia dos homilhos. Tenha um grande fim de semana. Na segunda-feira eu tenho uma surpresa para si. Fico por aí então. Muito obrigado.